O futebol foram acompanhar um duelo de gigantes no último sábado aqui em Petrolina. Foi um momento também de rever os craques aqui da cidade e os mais famosos. Isso porque os veteranos da seleção Master de Petrolina receberam a seleção Master Brasileira de Futebol. Fala a verdade, ir ao estádio sem usar a camisa do Clube do Coração não tem graça, né? Pois é, nas arquibancadas do Paulo Coelho a quantidade de torcedores uniformizados chamava a atenção. Seu damas o mesmo, fanático pelo Corinthians, não ficou de fora dessa. E a ansiedade para ver o ídolo de perto era grande. Hoje é o Marcelinho Carioca e o coração fica a mil por hora. É apaixonado pelo Corinthians? É, vou dizer, para ver assim de pertinho um ídolo desse é bom demais, é maravilhoso. Já o botafoguense Daniel, que veio com a família do distrito de Maniçoba, na vizinha Juazeiro, dava doidinho para tietar o herói alvinegro. A expectativa é enorme, é muito grande, porque uma oportunidade dessa é difícil da gente ter. A gente que mora aqui no Vale, no Vale de São Francisco, vê um ídolo da gente que mora na região sul, né, a expectativa é muito boa, grande e muito feliz, né, por poder ver o meu ídolo, né, tudo maravilha. Mas quem disse que também não tinha torcedor querendo ver os craques da casa em ação? O seu Augusto é prova disso. É Carlão, o Ernui, o Zé do Santos, o Pauliana, é bom demais, é bom demais. Volta aqui o Rodrigo. Só que antes da bola rolar para o desafio de gigantes, dois confrontos preliminares animaram a torcida. Foram jogos duros de assistir. Em uma das partidas, a Associação de Veteranos de Petrolina enfrentou o time de servidores da Justiça e convidados. O goleiro Diego, do Petrolina, estava nessa. Acho que é importante para a cidade essa festa, trazer o público que gosta de futebol para dentro do campo, para prestigiar, é importante. Bom, mas depois que os amadores saíram de campo, aí chegava a hora dos profissionais. No time da casa, o ex-lateral direito Santos queria mostrar serviço. A forma física realmente não é a mesma dos tempos de jogador, mas o discurso... A gente fica feliz com esse grupo que está aqui, maravilhoso, o reencontro de todos nós, com esses grandes jogadores que estão aí, né? Muitas férias estão vindo aí do futebol brasileiro, e a gente vai procurar fazer um jogo bom, se apresentar bem, se puder conseguir um resultado importante aqui dentro de casa. Com os craques da seleção brasileira no gramado, aí a festa ficou completa. Você vindo aqui em Petrolina para poder jogar futebol, é o momento de devolver para o torcedor tudo aquilo que proporcionou para a gente, enquanto a gente era jogador de futebol profissional. Então, acho que a gente poder rever e relembrar os grandes lances, os grandes dribles, as tabelas, e ver um selecionado de Petrolina também bem armado. O mais importante é a festa do futebol. Túlio Maravilha, Donizete Pantera, Birubiru, o selecionado brasileiro realmente é cheio de craques. Mas parece que no meio disso tudo tem um estranho no ninho. É o Popó, tetracampeão mundial de boxe e no meio do pessoal que joga bola. Como é isso, Popó? Na verdade, eu não jogo, dou aula junto com eles, né? Aqui é sempre uma brincadeira, uma animação para essa juventude aí. Isso é uma inclusão social que essa galera traz com a seleção brasileira de máster. Apesar de não ser jogador, ser lutador de boxe, mas eu amo futebol, né? E sempre que a seleção vai, sempre que estão me convidando. Não sei se é por causa de alguma confusão, alguma coisa, se houver, né? Mas eu creio que não vai ter, não. Mas se tiver, a gente resolve na conversa. No primeiro tempo, Donizete Pantera, com direito à clássica comemoração e tudo. E Túlio Maravilha fizeram a alegria da galera. 2 a 0 para a seleção brasileira. É, tá difícil o joguinho, mas legal, né? A galera tá... a torcida tá gostando. Eu acho que a gente tá procurando jogar futebol. E estamos correndo também, estamos correndo também. Marcelinho, Túlio, eu, Gustavo, todos, a galera tá fazendo um grande jogo, um grande trabalho e também o time deles, também tá facilitando, porque além de ser um bom time, não tá batendo, tá jogando uma bolinha redondinha. Então, estamos bem. Encerrei a carreira em 2014 pelo Araxá, 2ª Divisão de Minas. De lá pra cá, muitos jogos festivos, jogos beneficentes. Pra não fugir da conta, com esse aí já foi de 1.254 gols, mais ou menos assim. Já passei o Pelé. No segundo, Dão marcou 2 para o Petrolina. Mas o pé de anjo, Marcelinho Carioca, não ficou pra trás e também colocou a bola nas redes duas vezes. Final, Seleção Brasileira Master 4, Seleção Petrolinense Master 2. Nesse momento, você reencontrar amigos que você viu há 20 anos, confrontamos, né, contra uns, jogamos juntos na equipe. E é uma felicidade enorme de poder reencontrar, como também reencontrar amigos aqui da região, que também, a gente mesmo morando perto, a gente não tem aquele contato de estar no dia a dia, né. Infelizmente, a vitória não veio, mas o que valeu foi a festa, foi rever os amigos, rever grandes jogadores de futebol. Muito obrigado. Esse moleque aqui, ó. Isso aqui é bom, cara. O futebol é bom por isso, porque o futebol une gerações, né. Une o passado, o presente e o futuro, né. Como os muitos jogadores aqui fizeram a preliminar das escolinhas, e isso, quem sabe, pode ser os futuros craques do futebol brasileiro. Até o mundial. Só quarentões, cinquentões, e eles mostraram, ó, que estão com a bola toda. E olha que jogaram debaixo daquele sol, de sábado à tarde, o sol não estava de brincadeira não, minha gente. E ainda no futebol, vamos parabenizar o time do Petrolina, Petrolina, que inclusive foi o campeão da série A2 do Pernambucano este ano. A Féria Sertaneja completou ontem 20 anos de fundação. Parabéns aí pela garra, pela raça.